Nesse vídeo, vamos falar como você pode sair disso aqui, pra isso aqui. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a ter uma leitura de bounce melhor, também conhecida como read. Uma dificuldade de grande parte dos players de Rocket League são os próprios reads. Você já assistiu algum jogo de algum pro da RLCS, ou então viu algum profissional jogando, fazendo uma live, e sentiu que o jogo deles é muito mais rápido que o seu? Bom, basicamente isso se deve pelos reads e antecipação de bounce que os pros e SSLs fazem, mas eu não vou ensinar aqui sobre antecipação muito, não vou entrar muito nesse detalhe aqui pra vocês. Eu vou realmente ensinar sobre reads, e em outro vídeo eu abordo sobre antecipação. A primeira coisa que você precisa ter, pra ter realmente uma leitura melhor, é melhorar o ângulo que você entra pra pegar o read. Quando eu comecei a dar coach pra vocês, eu sabia que isso ia ser um problema, mas eu não achei que ia ser tão frequente assim. Então basicamente 95 de vocês que me contatam lá no Discord pra fazer o coach tem esse problema. Vocês precisam se atentar mais antes de ir na bola. Vamos então sempre olhar o ângulo que a bola está, e encontrar o melhor ângulo pra onde a gente quer chutar essa bola. Geralmente queremos encaminhar ela pro gol do adversário, certo? Então o ângulo a se pensar é ficar de forma com que você consiga realizar um chute direto pro gol. Ou seja, a trajetória do seu carro deve estar de frente com a bola e o gol do inimigo. Se você chutar uma bola pro corner, por exemplo, e continuar seguindo ela de forma reta, sem abrir esse ângulo, você terá que girar o seu carro pro lado, ou tentar compensar o ângulo com as laterais do seu carro no meio de um aéreo. Isso vai atrasar você, ou então fazer que o chute saia muito fraco se ele for pro gol do adversário. Assim fica muito difícil de você finalizar o seu gol ou seu passe. Mas se antes de ir na bola, você já for ajeitando um pouquinho o seu ângulo pra que você fique de frente com a bola e com o gol, você cria uma oportunidade maior de finalização, além de que a sua leitura de read fica muito mais fácil. Fora do normal, o quão mais fácil fica. Porque basicamente você já ajustou o ângulo que você precisava pra fazer o gol, então você apenas chuta. Isso vai mudar os seus reads da água pro vinho. Então sempre se lembre que antes de você finalizar um gol ou vinho em alguma bola, pegue um bom ângulo, pra que você não tenha que ajustar depois. A segunda coisa, rapaziada, pra você ter um bom read, é deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Sacanagem, sacanagem. A segunda coisa é entrar lá no meu Discord que eu dou aula de coach pra vocês, viu? Brincadeirinhas, upper heart, mas nem tanto. A segunda coisa é realmente rotacionar pelo mesmo lado do bouncing. O que eu quero dizer com isso? O que é rotacionar pelo mesmo lado do bouncing? Se você ficar de costa ou de lado pra bola, fica muito mais difícil de fazer o read. Concordam comigo? Então vamos olhar bastante pra trajetória que a bola está fazendo pra anteciparmos um pouquinho esse movimento e a gente já ficar preparado pra seguir a bola após o bounce acontecer. Observe como fica muito mais fácil quando a gente está de frente pro bounce. E observe agora como fica mais difícil quando a gente está de lado ou de costas. Assim, a gente consegue ler muito mais fácil o caminho que a bola vai fazer pra gente conseguir tirar antes que o nosso inimigo. Então, sermos mais rápidos em partida. Junto com a rotação, pro mesmo lado do bounce, em alguns casos a gente vai precisar antecipar o bounce. O que significa que a gente precisa ir na bola antes que a bola bata na parede, por exemplo. Isso pode ser um pouco complexo pra vocês no começo. E se quiser um vídeo detalhado de como saber aonde a bola vai parar depois dela fazer o movimento final, podem deixar nos comentários. A antecipação de bouncing é importante e necessária pra várias situações. Mas você vai usar ela e é mais comum quando você está com um ângulo muito ruim ou não tem tempo pra fazer a rotação pro lado que o bouncing está indo. Mas e se eu não tiver tempo ou... Como é que eu vou realizar essa rotação? O que eu faço? Vamos imaginar a situação da vez anterior. Estamos de costa dentro do gol. E não temos como rotacionar pra acompanhar o bounce mais rápido. Então a gente não tem como girar, fazer a rotação bonitinha, pois um cara já está voando na bola, por exemplo. Nesse caso, precisamos antecipar um bounce. A gente não pode deixar essa bola voltar no meio, porque se ela volta, fica muito mais fácil do time inimigo finalizar o gol, certo? Temos que cortar o movimento do bounce antes que ele se complete. Ou seja, se a bola bateu na parede, ela não pode voltar no meio, certo? Você precisa cortar esse movimento. Pois como estamos sem posicionamento, não temos como saber o que está acontecendo atrás de nós. A gente não sabe o que está acontecendo no meio. A gente não tem essa visão direito. Então, como não dá pra saber se tem algum player roxando em nós, pra evitar que saia um gol, voamos na bola antes que ela bata na parede ou faça o movimento do bounce em final. Porque se a gente for esperar, rotacionar, é o que eu falei pra vocês, girar, ir na bola, um player que está de frente pra bola, atacando, ele consegue antecipar o seu movimento e chegar antes que você profilizar, principalmente em ranks maiores. Então, se você não tem ângulo de rotação, você não consegue ficar de frente pra bola, antecipe o bounce. Outra dica pra melhorar os seus reads é usar um jump ao invés de dois. Claro que isso não é uma regra definitiva e depende muito, mas em vários casos eu vejo vocês usando dois jumps, quando na verdade vocês podem usar apenas um. E usar o outro pra arrumar o ângulo do seu carro com o flip. Então, vou tentar exemplificar quando usamos dois jumps e quando usamos apenas um. Se você vai pra um aéreo e vai passar da altura do travessão, usa dois jumps. Se você não vai ultrapassar da altura do travessão, apenas um. Isso vai fazer com que você tenha uma noção maior pra que consiga acertar seus reads melhor. Pois, algumas vezes a gente não sabe exatamente onde a bola vai parar. E se a gente usar apenas um jump, a gente consegue corrigir o ângulo do nosso carro, caso seja necessário. Por último, mas não menos importante, como os bouncings funcionam. Bouncings depende do ângulo da bola e da velocidade dela. Então, vejamos as paredes retas mesmo. Sem ser os corners, né? As paredes tem um bouncing neutro, o que significa que elas não mudam a direção da bola. Ela somente redireciona a bola pro lado exato, contrário que a bola tá fazendo. O caminho que ela já está fazendo, no caso. Perceba que se a bola estiver subindo levemente e com muita velocidade, ela bate na parede, volta e continua subindo, porque ela ainda tem velocidade pra subir. Mas ela não muda o ângulo dela. Ou seja, ela continua indo pelo mesmo caminho que ela estava fazendo. Se ela estava indo reto, ela vai subir reto. Se ela estava indo um pouco pra esquerda, ela vai subir um pouco pra esquerda. Se ela for mais lenta, ela fará o mesmo movimento, só que subindo um pouco e logo em seguida perdendo velocidade e caindo. Por isso é muito importante nas suas plays se atentar não só aonde a bola vai bater, mas também na velocidade que a bola tá. Ah, Stroven, mas e esses corners malditos? Como é que eu sei aonde a bola vai parar? Muito simples. Divida o corner em três partes. Os cantos, direito e esquerdo, e o meio. Quanto mais no meio a bola bater, mais neutro o bouncing será. Ou seja, a bola vai voltar acompanhando o caminho que ela já estava fazendo anteriormente. Assim como paredes retas, ok? Vocês podem olhar por essas pilastras, ó. E que tem em todos os mapas. O ruim de ler realmente são as cantolas, né? Os cantos, direito e esquerdo. Mas eu vou colocar no treino personalizado pra vocês entenderem como eles funcionam. O quão mais pro canto da bola bater, mais pro lado ela vai do lado contrário que ela tá. O quanto mais no centro a bola bater, mais reta ela volta. Essa é a regra dos corners. Porém existem milhões de variações, porque a velocidade da bola também importa. Então se você tacar uma bola muito lenta, ela simplesmente começa a deslizar na parede e muito rápido ela vai muito pro lado. Então se você acertar muito no cantinho do corner, na direita, a bola simplesmente vai fazer o caminho contrário muito. Então ela vai muito pra esquerda. E se você acertar muito no cantinho da esquerda, dependendo do ângulo, né? Obviamente o ângulo influencia muito e ela vai pra direita. Isso vale pra todos os corners do mapa, tá rapaziada? Então, tanto esses corners laterais, tanto do chão, tanto do teto. Do chão e do teto, vocês tem que se atentar um pouco mais. Porque o ângulo não é tão aberto igual é no ângulo das laterais. Então vocês precisam ficar um pouco mais esperto nisso. Mas vocês podem se situar, porque o jogo deixa medidores, vamos pôr assim, pra você saber aonde a bola vai bater. E eu vou deixar aí pra vocês, na descrição do vídeo, uns treininhos pra vocês treinarem antecipação de read. Assim, vocês vão conseguir ser players mais rápidos e ser players melhores. Porque vocês já vão entender como é que os reads funcionam. Então, não espere a bola bater na parede pra que você consiga fazer a leitura dela. Se você quer ser um player rápido e bom, você precisa saber aonde a bola vai bater antes dela bater lá, certo? Somente assim você vai ser um player muito rápido e bom. E esse foi o vídeo, rapaziada. Gostaram? Se sim, eu peço seu like e a sua inscrição, que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. Eu também faço coach. Então, se você está preso em algum rank e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes o que você precisa é de alguém que te dê o caminho e te mostre exatamente o que você está fazendo de errado. Caso tenha interesse, podem entrar lá no meu discord que tem tudo explicadinho lá pra vocês. E é isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto